Olha o goleiro, concentração estampada na cara do camisão 8, autorizado, parte pra bola, olhar a TTT, Denilson, bateu! Pouca distância pra ele, dois passos da bola é uma fazenda pra quem tem tanto talento. Ele dá um tapa na bola na costura da rede, na gaveta. Olha, escolhe o canto, certamente a essa altura já sabe o que vai fazer, parte pra bola, peixou, bateu! Inter de pênalti faz lá, o Juventude de pênalti faz aqui. Bola na bochecha da rede, Lombaren vai pra ela!